Numa ponta, no extremo, o demagogo Jair Bolsonaro pousa de bonzinho ao elevar o valor do Auxílio Brasil e ao conceder algumas esmolas, como vale gás, vale taxista, vale caminheiro, um monte de vales. Na outra, porém, ele corta drasticamente os recursos da União, afetando os serviços essenciais à população mais carente do país. Será que o eleitor vai dar uma de otário diante desses golpes, dessa demagogia? Nessa sexta-feira, dia 29, o governo confirmou que o bloqueio do orçamento nesse ano chegará a 14,8 bilhões de reais. O valor é 2,1 bilhões maior que o total informado na semana passada. Desse montante, 8 bilhões são de emendas parlamentares do sinistro Orçamento Secreto, que já cumpriu seu papel. O restante dos valores bloqueados seriam usados pelos ministérios para bancar despesas com investimento e custeio da máquina pública, chamado orçamento discricionário. Segundo o levantamento do site G1, os ministérios mais afetados em valores foram saúde e educação. As pastas sofreram bloqueios de 2,7 bilhões e 1,6 bilhão no ano, respectivamente. Somado, os bloqueios feitos nas emendas parlamentares e nos orçamentos discricionários da saúde e da educação correspondem a 84% do total contengenciado. Ainda segundo a reportagem, os bloqueios no orçamento anunciados nesse ano são necessários porque o governo precisa cumprir a regra do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas da União à inflação do ano anterior. Com o crescimento das despesas obrigatórias, salários, previdência, por exemplo, a União tem que cortar gastos opcionais para fechar a conta. Apesar de não obrigatórias, essas despesas são importantes para a manutenção dos serviços públicos essenciais. Incluem as contas de luz e água dos prédios oficiais e os contratos de serviços terceirizados, por exemplo. Ou seja, vai gerar mais quebradeira. Já o site Metrópolis revela que o corte no orçamento, que afetou mais duramente as pastas da saúde e educação, elevou a tensão no interior do governo. Qualquer contingenciamento na saúde gera clima ruim e compromete de alguma forma o Sistema Único de Saúde, o SUS. Cortes de vebra sempre impactam direto e indiretamente o atendimento das pessoas, afirmou o site Metrópolis, uma fonte do Fundo Nacional de Saúde, a FNS. Na educação, o sentimento é o mesmo. Lá, a expectativa é de que as universidades sejam duramente afetadas. No corte anterior, as instituições falavam em estrangulamento financeiro. Não está oficializado, mas quando esses cortes ocorrem, pagamentos como auxílio estudantil, bolsas de pesquisas e projetos acadêmicos ficam prejudicados pelas restrições orçamentárias, alertou um interlocutor do Ministério da Educação, do MEC, ao site. O site Metrópolis ainda lembra que este é o terceiro corte anunciado pela equipe econômica em 2022. O primeiro, no final de março, chegou a 1,7 bilhão e atingiu em cheio as emendas, que ficaram conhecidas, as emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto por não terem a sua destinação explicitada. Em maio, o presidente Bolsonaro editou o decreto para promover novos ajustes no orçamento na ordem de 8,2 bilhões. A medida impactou verbas de saúde, educação e defesa. É assim, ele dá com uma mão e retira com a outra. É um malandrinho, demagogo, no seu projeto eleitoreiro. Vamos ver se a sociedade cai nesse conto, né, da alma de otária.